Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos continuar falando sobre alguns elementos básicos, tá bom? Lembrando que nós já estudamos sobre quatro elementos básicos, cenário, iluminação, maquiagem e figurino. E hoje, nós começaremos na página 84, tá? Falando sobre elementos em diferentes linguagens. Vamos começar falando sobre o artista Hélio Oiticica. Esse artista, pessoal, que se apropriou da relação do corpo com a roupa enquanto obra de arte. O brasileiro Hélio Oiticica pensou essa associação como totalidade obra. Isto é, quem veste a obra pode senti-la por inteiro. Então, o espectador não contempla a obra como no caso de uma pintura, mas pode vesti-la, sentindo-a em sua totalidade. Para o artista, vestir um parangolé, parangolé, pessoal, é o nome dado às obras de arte, tá? Que Hélio Oiticica realizava. Era ter uma experiência de cor e de espaço. E isso só acontecia ao movimentar-se. Então, os visitantes poderiam colocar as obras do artista Hélio Oiticica, vestir essas obras e se movimentar pela exposição. Essa vestimenta, criada por ele, é composta por grandes tecidos com cores vivas e fortes, podendo apresentar fotos, frases e estandartes estampados. Olhem só, dois exemplos de parangolé, tá bom? Em que as pessoas vestiam e se movimentavam. Página 85. O objetivo do artista com essa criação era que os espectadores dessem vida às cores. Sendo assim, qualquer pessoa que fosse à sua exposição poderia vestir a roupa e dançar livremente no espaço da exposição, completando a obra quando isso acontecesse, tá? Então, a ideia principal do artista Hélio Oiticica é que as pessoas, que seus visitantes, né? Que seu público pudesse vestir as suas obras para que realmente pudesse senti-la e não apenas vê-las. Agora, o artista Roy Linchantais. Ele foi um artista norte-americano muito conhecido por suas pinturas de pop e arte. Pop e arte é uma arte popular, tá? É uma aproximação da arte com a vida cotidiana, com cores intensas e vibrantes. Ele se inspirou no universo das histórias em quadrinhos da década de 1960, e dando a estrutura das impressões que utilizava a técnica do pontilismo. Diferentemente daqueles produzidos hoje em dia, a impressão dos quadrinhos era feita com pontinhos de tinta que preenchiam o papel colorindo os desenhos, tá? Então, ele usava pontinhos de tinta para preencher os seus desenhos. Roy Linchantais, apropriando-se dessa técnica, quis que sua obra pintada à mão passasse a ideia de ter sido impressa por máquinas. Assim, ele criou um estilo único no mundo da arte, inspirando muitas pessoas com seu jeito de pintar. Seu trabalho é destacado até hoje, pessoal, por elementos de entretenimento. As obras do artista se tornaram inspiração para diversas pessoas em várias épocas e lugares, seja na arte, seja na vida real. Vamos ver a seguir algumas de suas obras e também criações inspiradas em sua produção. Agora, vamos para a página 86. Exposição no Museu Moco, em Amsterdã, além de suas criações originais expostas, foi realizada uma instalação inspirada em sua obra, conhecida como Quarto em Ális, em 1992. Ela é uma releitura da pintura de mesmo nome do artista holandês, Vicente Van Gogh. Vocês conhecem ele, né? Produzida em 1888. Veja e compare. Então, essa é a primeira obra de Vicente Van Gogh, tá? E essa é a segunda obra de Roy Linchantain. Observem, pessoal, que Roy Linchantain fez uma releitura da obra de Van Gogh. Na verdade, ele reinterpretou a obra de Van Gogh, dando uma nova aparência a ela, ou seja, ele pintou a sua maneira, dando os seus toques especiais, tá bom? A instalação na exposição do Museu Moco, em Amsterdã, é para que as pessoas possam ter a sensação de estar dentro de um quadro de Roy Linchantain. Observe a próxima página. Vamos para a página 87 agora, pessoal. Quarto 3D de Roy Linchantain. Instalação permanente no Museu Moco, em Amsterdã. Então, as pessoas podiam entrar em sua obra, podiam senti-la. Olhem só que legal. Tirar foto. É esse quadro aqui, tá bom? Uma instalação. Fantasias inspiradas nos quadros de Roy Linchantain. Muitas pessoas, quando têm oportunidade de ir a uma festa ou a um evento que requer fantasia, utilizam como inspiração as obras únicas desse artista, cheias de pontinhos, linhas e cores marcantes. Para conseguir ficar com uma pintura de Linchantain, precisam fazer maquiagens bem desenhadas em todo o rosto. Olhem só, né? Um exemplo de maquiagem inspirada no estilo de Roy Linchantain. Vocês gostaram? E aí, meninas? Iria uma festa desse jeito? Fantasiadas desse jeito? Eu iria. Como vimos, há muitas possibilidades de criação e cada linguagem artística se apropria dos elementos básicos, que são cenário, figurino, iluminação e maquiagem, a sua maneira. Essa tarefa a gente já fez e essa também, né? Na página 90, pessoal, tem uma atividade que não tem como a gente fazer à distância, tá bom? Então, a gente vai precisar pular e vamos agora para a página 91. Ah, pessoal, antes de nós irmos para a página 91, eu gostaria de mostrar para vocês algumas obras de Roy Linchantain que eu separei, tá? Algumas obras para vocês terem uma ideia. Olhem só, essas. E essas aqui também. Legais, né? Tem outras. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar uma infinidade de obras dele. Então, vamos lá. O que aprendi na página 91? Sobre os elementos básicos do teatro. Vamos grifar? Quais são os elementos básicos para uma apresentação teatral mesmo? Vamos lá? Vamos grifar? Cenário. Fim. Figurino. Figurino. Maquiagem. E iluminação. Né? Então, esses são os elementos básicos para uma apresentação teatral. Cenário. Figurino. Maquiagem. E iluminação. As linguagens artísticas utilizam os elementos básicos de formas diferentes, ou seja, de acordo com o seu estilo, de acordo com o seu objetivo. Os recursos digitais presentes, principalmente no cinema, são usados para criar efeitos especiais em personagens e em cenários onde as cenas ocorrem. Então, pessoal, olhem só, vocês podem grifar. Recursos digitais, esses recursos digitais, eles estão presentes principalmente em cinemas, tá bom? Eles são usados para criar efeitos especiais em personagens e em cenários onde as cenas ocorrem. Olhem só que tem um errinho de digitação, né? Tem dois R's a mais, mas não tem problema, acontece, tá bom? Então, os recursos digitais, né? Estão presentes principalmente no cinema para criar efeitos especiais, né? Efeitos que não são possíveis na realidade. Nas artes visuais, os figurinos podem ser usados de modo performático. As roupas podem compor obras de arte em movimento, certo? A parefinha de vocês, pessoal, está lá na página, lá no final, atividades complementares, da página 139. Vamos lá? Já chegaram na página 139. Olhem só. Preenche os espaços das questões 1 e 2 com a alternativa correta. Então, vocês vão ler sozinhos, tá? Porque a tarefa é de casa. E vocês vão preencher, tá? Esse espaço, olha, tá vendo essa linha? Com a alternativa correta. Faz um X na alternativa correta e escreve a resposta correta aqui na linha, tá? Lembrando, pessoal, pesquisem na unidade 4, dêem uma olhadinha, estudem, tá? Para vocês terem certeza das respostas. O exercício 2, a mesma coisa, tá? Vocês vão completar esse espaço aqui com uma dessas alternativas. Aí, vocês vão fazer um X e vão colocar a resposta correta aqui nesse espaço. No exercício 3, associe os números correspondentes, os elementos básicos, na coluna à esquerda aos seus significados na coluna à direita, né? Então, vocês vão colocar a numeração na coluna da direita referente à coluna da esquerda. Por exemplo, pintura facial ou corporal aplicada nos atores e nas atrizes. É o quê, pessoal? É cenário, é maquiagem, é figurino ou é iluminação? Aí, vocês vão colocar o número correspondente aqui dentro do primeiro quadradinho, tá bom? Essa é a tarefinha de hoje. É uma revisão da unidade 4 e vamos estudar, tá bom? Pesquisem as respostas para vocês terem certeza, ok? E ó, um beijo para vocês e até a próxima!